E o superchat de Charles Lima, Canário vs. Zé Eduardo, essa polêmica até quando? E por que Zé Eduardo na manha? Manda um salve, pássaro, Charles Lima. E aí, velho? Porra, velho, é como eu já falei, já falei uma vez no podcast. Tem até um vídeo, o cara falou pra fazer algum sinal, você falou, eu não sou nem 2, nem 3. É. Ele pensava que você era 3, depois você foi pro Nordeste e virou 2, não podia voltar não na liberdade. Não, porra, cica aí, é conversa, falácia. Primeiro, que eu tenho aqui a senha pra entrar em qualquer favela, seja ela 2, 3, 4, 5, 10, eu sou o príncipe do gueto, eu não sou o príncipe do número. Ponto. A minha ideia é com os coroas, os coroas tá ligado que eu não entre em nada. Eu saí, eu não entrei. A música me salvou, não me vitimou. A minha morar hoje dentro da favela é porque eu já tive vários convites, vamos fazer um negócio ali, vamos fazer uma coisa ali. E já ouvi ladrão olhar pra mim e dizer assim. Esse pivete aí nasceu pra ser cantor, ele não nasceu pra ser ladrão, não, pô. Ladrão. Tá entendendo? Então, eu não vou aceitar, eu já não aceitava e hoje, com mais ideia pra dar, eu não vou aceitar. É como eu falei no último show, eu não vou aceitar mais as pessoas se infiltrando no meio de nós pra estar banchando a nossa caminhada, a nossa batalha aqui de dia a dia pra estar sustentando a nossa bandeira, que é a bandeira de gente honesta, tá ligado, irmão? É combater a discriminação, é combater esse julgamento dessa galera hipócrita aí, dessa porra, dessa sociedade. É pra isso que a gente tem que se fortalecer. Então, eu não vou deixar mais ninguém me vincular ou tentar me vincular com facção, ou com número, ou com tráfico, ou com droga, ou qualquer coisa que venha, sabe, mano, manchar a minha imagem, a imagem do que eu represento, e qualquer coisa que venha balançar a mente dos meus filhos. Porque hoje eu me preocupo muito com o que os meus filhos vão pensar de mim, o que os meus filhos vão ver de mim, entende? Os meus filhos hoje são, abaixo de Deus, uma peça fundamental pra minha lapidação como homem, como ser humano, como trabalhador, como cidadão, sacou, Tiago? Eu não aceito hoje os meus filhos serem apontados como que não sejam o filho de um cara do bem, um cara que se melhorou, um cara que correu atrás do progresso. Rapaz, tem muito tempo. Rapaz, assim, eu fazia parte de uma banda chamada Bronca, beleza? Sim. A Bronca, o tipo da Bronca era rock'n'roll, era o ápice da minha loucura, beleza? Esse fulano, ele tinha porcentagem da banda. Ah, nego, todo dia o canário tava lá no balanço geral, tava lá no seu... Claro, ele era dono do projeto, então ele tinha que botar mesmo. Quanto mais o projeto aparecesse, mais dinheiro ele ia ganhar, beleza? Eu sabia disso. Só que aí, nesse tempo, eu era louco pra umas coisas, mas comecei também a aprender as coisas certas. Principalmente quanto eu tinha que ganhar, quanto valia minhas músicas. Porque eu tinha as músicas, mas não tinha a sabedoria que tinha que registrar. Eu não tinha o conhecimento burocrático da coisa, né? Então eu passei muita necessidade tendo dinheiro. Entende, Tiago? Quando eu sabia ir buscar os meus direitos. E essas pessoas ficavam com todos os meus direitos. Minhas músicas eram registradas no nome de outras pessoas, produções. Tudo de direito que eu vivo minha vida hoje eram usurpados por esse tipo de pessoas. E quando eu gritei que eu não queria mais viver assim, que minha mãe precisava ter uma casa, que eu precisava ter uma casa, tá ligado, irmão? Foi aí que a guerra começou. Porque ele não ficou do meu lado. Ele era amigo do empresário que tinha roubado o nome da minha banda. Porque eu não sabia o que era marcas e patentes. Eu só tinha o nome na minha mente, o cara registrou, chegou lá. É dele. Entende? Eu gritei e disse, não vou ficar. O Lano ficou contra mim. Eu tô advogado. Eu fiquei três anos sem cantar, passando fome. Eu tinha estourado na rua aí. Tá ligado? Estourado. Já falei, tá falado, lembra? Na área, barrigo dobrado. Lembra? Eu não tinha um ovo pra comida na minha casa, eu morri. Entende? A realidade que ninguém sabe. E ele e o empresário. Eu não fiquei maluco porque Deus não quis. Não me fodi nas drogas, não acabei minha vida porque Deus não quis. Estou aqui porque Deus quis que eu estou aqui, mano. E hoje, Deus me fez ter muito mais sucesso, ser muito maior do que a marca Bronca. E a Bronca não foi pra lugar nenhum. O empresário, na época, hoje é Uber. Roda Uber. Só pra você ver o que Deus fez. Tudo que ele tinha, que ele me roubava, eu tenho. Deus me deu tudo pra mim hoje. Meu carro, minha casa. Enfim. A estrutura do nosso trabalho, quando a gente trabalha. A casa da sua mãe. Sacou? A estrutura do nosso trabalho, tudo que ele me levou, Deus me deu. E tudo que eu não tinha, ele não tem hoje. E o fulano era dessa leva. Só que o fulano não me fodeu. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas uma coisa que ele fez, ele disse uma vez que eu estava morto em Cajazeira, irmão. Só que minha mãe estava assistindo a porra da televisão, velho. E até minha mãe falar comigo, ela já tinha sofrido como se eu tivesse morrido, entende? Você entende, Tiago? A forma que recebe a notícia. Você entende, irmão? Então não é uma coisa qualquer, não é uma birra de moleque, não. É um bagulho muito louco, meu irmão. Sacou? É um bagulho muito louco. O canário está morto em Cajazeira e minha mãe na frente da televisão, porra. Por que canário é isso? Canário é como é, porra. O cara falando que eu sou isso, porra. Por que ele não fala o que ele é? Pelo menos eu falei, eu já cheirei pó, porra. Eu já bebi. Eu fumo maconha, porra. E ele faz o que? Ele é santo? Ele só bebe água. Ele não dirige bebo. Eu não tenho habilitação, mas ele pode dirigir bebo nessa porra. Você não tem habilitação, não? Beleza. É um ponto de vista. Ah, sim. Não crucificou? Canário, sem habilitação. E por que ele foi pego na porra da blitz bebo e saltaram ele, Tiago? Você pode me responder essa porra? Eu não estava lá. Mas você viu a matéria? Ou não viu? Ou você nunca ouviu falar dessa porra? Que ele foi pego multidor de algum lugar e saltaram ele? Multidor de ouvir? O mesmo uísque que eu bebia, que era só uísque negocia, que eu estava doido, então eu posso falar o que eu quiser. Quem é que me garante? Entendi. O julgamento é julgamento. A mesma palavra que sai de uma boca, sai da outra. Se eu estou aqui tomando uma dose de uísque, ele está dizendo que eu estou muito doido. E quem é que me garante que ele não está muito doido antes de tomar a dose de uísque? Porque tem sua boca, fala o que quer, porra. Mas hoje eu estou como provado. Estou limpo. E aí? Vamos ver quem está puro? Eu fumo maconha, vai dar THC. Só. Ele vai dar cachaça. Não sei. Só vou na agulha, na seringa. Eu só vou aqui. Eu não vou contar provas de fatos. Não há argumento. Mas. É. Porra. Porra, porra, meia.